Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando em a nossa série. Se você for novo no canal, já se inscreva, deixe o like aí que ajuda demais. Me siga no Instagram, link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo, chama lá no direct que eu tô sempre tentando responder todo mundo lá. Beleza? E também não esquece de se inscrever lá no meu canal de lives, rapaziada. Primeiro link na descrição. Tranquilo? Mano, então vamos embora. Vídeo passado, né galera? A gente fez um mega ataque nessa... Era uma base inimiga que tinha aqui, galera. Tinha muitos militares e a gente acabou matando todo mundo, mano. Tinha muito militar mesmo, rapaziada. E hoje a gente vai em busca, mano, de alguma pista pra onde que eles iam levar esse armamento, galera. Porque essa base aqui, mano, ela é improvisada, galera. Não é uma grande base que ia ficar aqui por muito tempo, mano. Isso aqui é uma base improvisada, cheio de armamento, cheio de bomba mesmo. Agora a gente tem que saber o que que eles iam explodir ou pra onde que eles iam levar esse armamento pesado. Beleza? Mano, eu vou até sair daqui já, galera. Eu não vou sair daqui de barco, mano. Porque senão a gente vai ter que dar uma volta muito grande. Ainda mais se eu for voltar lá pra base de Palaito Bay. Olha a volta que eu vou ter que fazer, galera. Olha isso, mano. Eu vou acabar deixando o barco aqui mesmo e a gente depois recupera o barco. Porque ali perto de Palaito Bay tem aquele local lá que toda hora re-spauna barco, galera. Então a gente não precisa preocupar com o barco, beleza? Mano, meu objetivo hoje acho que vai ser voltar mesmo lá pra base de Palaito Bay, galera. A gente tem que encontrar um carro, mas eu acho que talvez aqui nesse posto de gasolina a gente consiga encontrar algum carro. Encontro um carro aqui e a gente já parte. Ou eu posso partir, né? Até pra Sandy Shores mesmo, aquela base de sobreviventes. Ou a gente já vai direto pra Palaito Bay, beleza? Vamos embora então, mano. O objetivo hoje, galera, voltar pra nossa base e encontrar um carro, mano. Já vamos sair daqui. E lembrando, você que não deixou o like ainda, já deixa o like aí. Conto com a ajuda de vocês. Pra sair daqui vai ser complicado. Mano, pior que tá com uma neblina muito forte, galera. Não dá pra enxergar nada direito. Mano, acho que não vai dar pra gente subir por aqui, não, ó. Meu Deus, eu acho que eu tô tentando subir aqui, mano. Vai dar ruim, rapaziada. Pera aí, ó. Pega aqui. Boa. Cai pra cá. Isso. Não, 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 não. Nossa. Nossa senhora, mano. Bater a cabeça na pedra, ela morre, galera. Nossa, ela já tá ficando com sede já. Mano, eu vou tentar sair pela água mesmo. Vou tentar dar a volta aqui. Essa base, ela é fácil de entrar e difícil de sair. Mas vamos embora, rapaziada. E você que não deixou o like ainda, mano, já deixa o like. Conta com a ajuda de vocês. Lembrando que a nossa meta é 2 mil likes. Tranquilo? Só vamos, galera. Mano, partir. Vamos partir pra aquele posto de gasolina. Eu acho que lá a gente consegue encontrar algum carro. Ah, deixa eu ver como que tá a munição. Galera, munição a gente não tá tão bem assim, tá? Depois a gente vê se a gente consegue pegar alguns drops aí. Drops de loot pra gente fazer munição. Ou até mesmo matar zumbi, né? A gente consegue encontrar bastante loot nos zumbis. Mano, acho que deve ter uma saída por aqui, ó. Tem essa praiazinha aqui. Aqui não tem nada, rapaziada. Não tem nem zumbi aqui, mano. Vamos sair daqui. Mano, se eu não me engano, eu acho que o mod zumbis não tá ativado. Deixa eu ativar aqui, rapaziada. Tem que dar um loot também, né? Recarregar aí, ó. Pronto. Já tava até estranhando, mano. Cadê minhas barraquinhas e meus carros ali no minimapa? Agora já mostrou tudo. Vamos saindo daqui. Mano, acho que nessa floresta aqui, galera, nessa região, não vai ter zumbi. Eu acho, né? Mas vamos seguindo aqui com cuidado. Deve até ser uma coisa também que eu vou fazer, rapaziada. Vamos tomar alguma coisa aqui. Que a bichinha ali, mano, já tá com sede e com fome. Toma duas águas. Vamos em Pancake Food. Pode ser duas aqui também. Pronto. Recuperamos as barrinhas ali já. Só vamos, galera. Pegar essa metralhadora aqui. Mano do céu. Só falta a gente não conseguir subir, viu? Mas o bom é que a estrada é bem ali do outro lado. Eu acho que essa região é uma região de caça. Porque tem aquele símbolozinho ali no mapa, ó. Tá vendo? Meio que um alce. Eu acho que aqui já é uma região de caça, mano. Eu acho que nessa temporada a gente não caçou, né? Depois eu posso fazer um vídeo, galera. Só da gente caçando aqui, mano. Só que tem que ver como que tá o inventário de carnes. Porque se tiver muita carne, nem adianta fazer um vídeo de caça. Porque aí a gente não vai conseguir pegar o loot. Com o inventário cheio. Nossa, será que a gente consegue subir? Consegue, ó. Tá vendo? A avenida já é bem aqui na frente. Eu acho que a gente vai sair em cima do posto de gasolina. Eu acho que o posto de gasolina é aqui, né? Ou, complicado vai sim encontrar um carro, mano. Tá igual no início, né, galera? É início da temporada, mano. Custando pra achar algum carro. Aí vai ser sacanagem se não tiver carro aqui. Beleza, abaixa. Até que aqui tá tranquilo. A avenida é bem aqui na frente, ó. Com certeza pode ter zumbi aqui. Oxi. Mano, a avenida tá limpinha. Caraca, mano. Foi só falar. Galera, encontramos um carro ali, mano. Só que tem uma horda de zumbi ali na frente. Eu não vou conseguir matar esse tanto de zumbi, não. Nossa, mano. Tem zumbi demais ali. Vamos tentar achar algum carro aqui no posto de gasolina. Ó, já tem outro zumbi aqui na frente. Esse aqui dá pra gente matar, mas eu vou passar por aqui, ó. Acho que eu vou optar por matar só os zumbis corredores. Porque ficar gastando munição nesses zumbis lentos vai ser perca de tempo. Perca de munição, né? Mas só se a gente começar a matar só os zumbis corredores. Olha lá, galera. Já tem um carro ali já, ó. Tem um carro parado lá no posto. Com certeza era um carro que tava abastecendo. Vambora. Nossa, mano. É um carro alto ainda. Boa. Tem dois carros, tá vendo? Posto de gasolina não falha, mano. A gente encontra o carro toda hora. Ó, vou aproveitar que tem uma lojinha aqui. A gente já podia pegar comida. Opa, caiu o drop, hein. Onde que caiu esse drop? Nossa, caiu um drop bem aqui na frente, ó. E aqui deve estar lotado de zumbi. Você tá doido. Aquele drop ali, mano. Com certeza os militares vão ser devorados, galera. Por zumbis. Só vamos, gente. Lembrando, hein. Quem não deixa o like, já deixa o like, beleza? Vambora. Pega tudo. Nossa, mano. Olha, tá dando comidinha, tá vendo? Tem algumas lojinhas que a gente não entra direito. E parece que elas dão mais comida do que as outras lojinhas que a gente vai mais. Ó, foi só falar que já deu também, né? É, já deu. Deixa eu ver como que tá o inventário aqui. Pancake food. Tamo com sete, galera. Nem sei quantos que a gente pegou. Não lembro quanto que eu tinha antes. Mas tamo com sete comidinhas aqui. Já dá pra gente sobreviver uns dois dias, mano. Ou vai ter que ser esse carro, né? Tem aquele carro baixinho ali, mas eu acho que esse carro alto vai ser melhor. Nossa, e tá aberto ainda, galera. E a gente já completa o tanque dele aqui, ó. Vambora. Nossa, vamos rapar fora. Mano, olha o tanto de zumbi que brotou aqui, véi. Meu Deus do céu. Nossa, esse carro é bom, ó. Mas vambora. Caraca, mano. Zumbi demais. Caiu um drop ali, só que foi drop de armas, mano. Será que a gente pega? Eu acho que eu vou pegar, galera. Porque a gente tá ficando sem munição, mano. Eu tô com 50 balas só, mano. Se brotar uma horda ou brotar os tis, a gente não consegue matar os caras. Bom, vou pegar esse drop que caiu aqui atrás. Nossa, tem muito zumbi que tá aqui. Vai, sai da frente. Ó, o drop caiu bem aqui embaixo. Vamos tentar já pegar ele. Ou seria bom a gente pegar de sniper, né? Ai, eu acho que eu também tenho um lança-granada. Dá pra gente explodir todo mundo. E eu vou explodir todo mundo aqui, mano. Esse drop. Ó, de aqui eu já tô vendo a fumaça já. Nossa, já visitei os caras daqui, mano. Rapaziada, acho que dá pra gente matar daqui, mano. Nossa, eu já tô vendo os caras ali já, velho. Beleza, beleza. Já tamo na mira aqui. Dá o zoom. Dá o zoom. Meu Deus do céu, galera. Ó os caras lá, mano. Nossa, o duro que tá com a neblina tão forte que a gente nem tá conseguindo enxergar direito. Eu só vou desativar um negócio aqui, galera. Ó, ali. Graphic, Chris, Shake, Khan. Deixa eu colocar stop. Fechou. O resto do sniper tá balançando demais. Beleza, galera. Esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, mano. Boa. Boa. Eu acho que os caras nem tão me vendo, galera. Ai, tá me vendo sim. Tá me vendo sim, mano. Calma aí, calma aí. Mas a gente tá muito longe, velho. Tá muito longe mesmo. Ó o cara ali mirando no mim, olha. A minha sniper é top, mano. Boa. Bandagem. Bandagem, bandagem, bandagem. Inventório. Eu acho que eu tenho, né? Bandagem. Nossa, mano. Eu tô sem bandagem. Agora lascou, galera. Minha vida tá horrível. Nossa, lascou demais. Mano, pior que eu não tô vendo mais os militares não, rapaziada. Eu vou tentar chegar lá perto, então. Ó, ó, ó. Tá vindo pra cima de mim aqui, mano. Boa. Meu Deus, eles tão vindo aqui, ó. Eu vacilando, caçando eles. Ó a corredora. Galera, eles tão tentando sair de lá, ó. Nossa, tem muito zumbi ali, mano. Tá vendo? Esses barulhos dos disparos estão atraindo os zumbis lá pra dentro. Calma aí, mano. Cadê eles, velho? Senão vou dar de cara com o militar aqui, rapaziada. Aqui, ó. Quieta, quieta, quieta. Minha da mãe, mano. Boa. Consegui matar mais um. Acho que eu já consegui matar quatro militares. Parece que tem um atrás dessa árvore aqui, ó. Vamos lá, galera. Eu vou tentar chegar um pouco mais perto. Tomando muito cuidado, porque minha vida tá muito baixa aqui. E eu tô sem... Sem bandagem. Sacanagem. Deixa eu pegar o loot desse zumbi aqui, então. Não, mano. Ficando sem bandagem é ruim demais. Nada, galera. Ou vai ser complicado a gente conseguir bandagem hoje, viu? Meu Deus do céu. Tanto zumbi vindo atrás de mim. Você tá doido? Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Que isso, mano? Brota zumbi demais. É aqui, mano. Nossa, que tanto zumbi... Vixe, vai dar pra pegar esse drop, não? Vou ter que passar aqui por baixo, ó. Porque se eu der a volta lá atrás, a gente vai sair do círculo e o drop vai sumir. Tô tentando chegar perto aqui, galera. Só pra mostrar a localização dos militares. Eu não sei se a gente já matou todos, mano. Ih, já matei todos. Mas caraca, que beleza. Só pegar o drop, mano. Ô, eu vou trocar de carro. A gente pegar o jeep deles vai ser melhor. Deixa eu ver. Tem que pegar essa metralhadora aqui, né? Boa. Pega o drop, pega o drop, pega o drop. Mais quatro aqui de armas. A gente conseguiu esse cassetete. Mano, mas eu já tô com tanta arma, galera. Porque parece que a gente nem tá... Ai, meu Deus do céu. Ó, os corredores, os corredores, os corredores. Tem que eliminar os corredores. Boa. Boa. Pega a loot. Tranquilo. Pronto, só tinha esses dois corredores, né? Beleza. Mano, hoje tá com uma neblina isso aqui. A gente tá precisando passar em alguma base, né? E dormir. Nossa, carro dos hostis, mano. Tá vindo pra cá? Rapaziada, carro dos hostis tá vindo aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar esse jeep. Já vou tentar meter o pé. Nossa, drop de loot. Mano, vou pegar só mais um drop, galera. Só pra gente conseguir mais munição, mano. Porque eu tô ficando sem munição demais aqui nos zombies. Vamos ter que ser rápido. Eu vou ter que ser mais rápido e o carro dos hostis, ó. Parece que o carro dos hostis tá até subindo ali. Ih, o carro deles deve estar enganchado. Não, deixa eles pra lá, mano. Eu não vou preocupar com o carro dos hostis, não, rapaziada. Vamos atrás do drop aqui, bicheiro. Vambora, vambora. Lembrando, gente. Quem não deixou o like, bora deixar o like. Conto com a ajuda de vocês aí. Lembrando que a nossa meta é 2 mil likes, beleza? Então, mano, só bora. Bora deixar o like. Também se inscreve no canal, né? Essa boca tá quase batendo 500 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês aí, gente. Só bora. Beleza, vou ter que parar aqui, mano. Galera, aqui seria interessante a gente tentar explodir esses caras, viu? Eu acho que de sniper a gente vai remar mal aqui, mano. Muito mal mesmo. Eu tenho que matar o cara de sniper, velho. Fica quieto, quinha, gato. Ah, mano, agora fudeu. Ai, fudeu, 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 fudeu. Fudeu demais. Fudeu demais. Meu Deus do céu. Eu tô lascado, mano. Velho do céu. Olha o tanto zumbi que tá brotando aqui. E olha como que tá a minha vida, mano. Eu não consegui nenhum pouco de bandagem, consegui. Consegui recuperar uma aqui, velho. Corredor. Toma na cabeça. Outro corredor. Bata esse aqui. Esse aqui tá chegando muito perto. Meu Deus do céu, rapaziada. Mano, eu tinha que... Meu Deus, eu nem sei o que eu faço agora. Porque se eu não andar rápido, no caso, eu tinha que entrar no carro e meter o pé daqui. Tá vindo muito zumbi, galera. Vamos sair daqui. Nossa senhora. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Nossa senhora, galera. Eu achei que eles tinham morrido, mano. Que tinha muito zumbi aqui na frente. Galera, se eu quiser, mano, eu nem preciso gastar munição e nem arriscar pra pegar esse drop. É só esperar os zumbis fazerem o serviço pra gente. Porque tá indo uma horda insana. Mano, estão atirando demais ali os militares. Só esperar, rapaziada. Só a gente esperar, mano. Eu acho que eu não tenho mais bandagem, né? Tô sem bandagem, rapaziada. Pegar o loot ali dos zumbis. E ver se a gente consegue fazer mais um pouco de bandagem. Parece que tem dois militares só, né? Acho que daqui eu consigo eliminar os que faltam, mano. Ó um ali, galera. Ele tá mirando em mim ainda, ó. Para esse jipe, velho. Matou. Será que matou? Mano, tá faltando outro. Cadê o outro? Tem dois militares vivos. O alcance dessa metralhadora é bom demais. Boa. Acho que o outro tá na onde agora? Parece que tá no drop, não? Mano, tá faltando um militar. Só que eu não sei onde que ele tá, velho. Peraí, vai direto. Vai direto, vai direto. Cadê esse militar, galera? Achei ele. Tá bem escondido ali, ó. A cabufladinha ali, ó. Boa, consegui matar geral. Caraca, olha o tanto de zumbi. Por isso que eu falei com vocês, galera. Que eu nem ia precisar matar os militares, mano. Os próprios zumbis fizeram um serviço. Vou ter que fazer a volta ali, porque o drop tá lá do outro lado. Eu acho que eu nem vou descer do carro, não. Mano, tem zumbi demais aqui, isso é louco. Beleza, ó. A gente para aqui do lado do drop. A gente já consegue pegar, galera, ó. Vamos só encostar aqui. Pera, pera, pera. Beleza, pega o drop. Mais 10 de itens. Tomara que dê pra gente fazer bandagem agora. Não dá pra fazer bandagem, mano. Peraí, para, para, para aqui. Pegar o loot, galera. Vamos pegar o loot desses zumbis aqui, ó. Pronto. Tomara que dê loot, né? Dê a loot, ó. Not found. Tranquilo. Mais 4 de itens. Beleza. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mais um. Mais dois. Eu só quero fazer bandagem, galera. Bandagem. Nada, mano. Oh, tá difícil de fazer bandagem, viu? Antes de bandagem a gente conseguia fazer fácil. Só pra vocês terem ideia. Antes de atacar aquela base inimiga, né? No vídeo passado, a gente tava com 10 de bandagem, mano. Tinha muita bandagem. Agora gastamos tudo. Só hoje a gente já gastou um monte. Deixa eu ver agora. Bandagem. Deu pra gente fazer uma. Olha lá. Recuperei metade ali do colete. Ah, mano. Vambora. Que que é isso? Tá complicado, viu, galera? Pegar o jipão preto, né, mano? Ai, caraca. Pelo amor de Deus, minha filha. Não consegue nem pular a mureta. Gente, vamos embora daqui? Você tá doido. Nossa, bro. Eu tô zumbindo demais, mano. É muito zumbi nos drop. Você tá louco. Olha a fila, mano. Dá pra gente do pelar zumbi demais. Vambora. Pronto, galera. Mano, acho que eu vou voltar mesmo lá pra... Lá pra Sun Shores. Daquela base de sobreviventes. Vamos voltar pra lá. A gente fica lá hoje e no próximo vídeo a gente volta lá pra Paleto Bay, beleza? Mano, e a gente tem que encontrar pra onde, né, saber desse mistério. Pra onde que aquela base inimiga tava levando ou aonde que eles iam bombardear. Usar aquelas bombas, mano. Porque essa base que a gente atacou no vídeo passado tava com muita bomba, mano. Muito míssil. Isso é louco. O que os caras iam fazer é explodir o mapa de Los Santos inteiro aqui. Vambora. Oxe, tem sobreviventes aqui em cima. Mas vamos ver que a gente já recrutou o máximo de sobreviventes possíveis. Ela tá na rua de cima ali, ó. Se desse pra recrutar, galera, dava pra recrutar, mano. Vamos passar aqui por baixo aqui. Vambora. Mano, esse jeepzinho é bruto, viu? Oxe, tem um carro meu ali, ó. Ah, deve ser o jeep, mano. A gente já tá com outro jeep aqui já. É o jeep, galera. Aquele jeep que tava na base militar, mano. Tem a base militar aqui atrás, ó. Aquela base que tem o porta-aviões. É isso que a gente entrou nela. Depois a gente tem que ver se esse porta-aviões saiu dali. Vamos indo lá pra St. Charles. Você tá doido? Não aguento não, mano. Hoje foi o sufoco dos drop e dos zumbis, galera. Tá maluco. Pô, sim de gasolina aqui, ó. Deixa eu parar pra abastecer. Dá uma abastecida bem rápida aqui, ó. Beleza? Enchendo o tanque. Tanque cheio. Ai, caraca. Mano, esse jeepzinho eu gosto dele. Pra mim é um dos melhores carros também, galera. Do GTA V os zumbis são esses jeeps aqui, mano. Esse carrinho é bruto. Propelas o bruto. É uma beleza. Esses jeeps, né? Dos airdrops. Aí, ó. A base de sobrevivência é bem aqui na frente. Mano, o jato tá aqui, rapaziada. Pra mim, o jato eu tinha levado ele lá pra Little Bay, mano. O jato tá aqui, galera. Nossa, acho que no próximo vídeo a gente pega o jato e volta pra Little Bay, então. Eu nem sabia, mano. Pra mim, eu tinha salvado o jato lá em Little Bay, rapaziada. Mas o jato tá aqui, mano. Abre aí. Oh, e esses dois sobreviventes aqui, ó. Eles tão bugados, mano. Só fica bugado esses aqui. Oh, e essa caminhonete. Nossa, a caminhonete tombou. Quem tombou minha caminhonete, velho? Pô, ordem aqui nessa base, galera. Oh, vamos dormir? Que eu quero tirar esse tempo de neblina. Cê é louco. Vamos dormir um pouco aqui. Nem sei quantas horas são. Deixa eu ver. Nossa, 10 horas da manhã ainda, mano. Acho que a gente saiu lá daquela base inimiga umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Vamos dormir aqui, galera. Pra gente ver se dá uma melhorada, mano. O tempo tá todo cinzento de neblina. Agora, tá vendo, ó? Ó, só dormir nos zombies que começa a chuva, galera. Agora tá uma chuva, nossa. Tá até uma chuvinha boa, né? Vamos ficar aqui, então. No próximo vídeo a gente volta pra Palaito Bay, galera, e vê se a gente encontra um lugar aonde que aquela base inimiga tava tentando explodir, mano. Porque talvez nem eram militares, tá, galera? Aquela base. Talvez era uma base de hostis e eles queriam explodir alguma base militar ou fazer algum ataque. Ou até mesmo na minha base, né? A gente tem que dar uma olhada nisso. Beleza? Gente, vamos ficando aqui, então, nessa base de sobreviventes. Próximo vídeo, a gente parte pra Palaito Bay e tenta encontrar aonde que aquela base inimiga tava tentando atacar. Beleza? Então é isso, gente. Ó, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! E aí E aí Obrigado.